Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Imagina que você conseguiu comprar sua casinha. Tá lá. 4 SQM a sua casinha. Você comprou lá em Port Hope. 2 SQMs pra colocar sua cama, 2 SQMs pra você entrar. A casinha é tão apertada que se você colocar um criado mudo, ele grita. Mas você está feliz, você está lá enfeitando sua casa, quando de repente você vai colocar um item e ele vaza pela janela. E aí? Só não pode ser uma boa, porque não vou andar descalço, vou caçar macaco lá pra cima, vou ficar tropeçando nos bambus, não dá. Mas o seu item que você puxou e caiu pra fora da casa e você perdeu, foi você que colocou. Eu te pergunto, o que a SIP tem a ver com isso? Vai pensando aí e vai respondendo enquanto não vem a vinheta. Vai. O item ali, ó. Sumiu. E agora? E a vinheta está vindo, ó. E você, ó. E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já estou de saco cheio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma parada que aconteceu com a SIP Soft e também com o nosso Tibão. E é claro, envolvendo um menino que teve azar. Ou sorte, não sei. Mas antes, permita-me fazer um agradecimento de um presente que eu recebi. Chegou diretamente do Rio de Janeiro a sapeita enviada pela Ciamai, que não tem nenhum furo de bala perdida. E essa bombeta também. Mas não é só uma, viu? Duas. Três, na verdade, que um já uso há muito tempo. Mas esses são novos. Beijão, Maicon. Obrigado pelo fortalecimento. Tamo junto. Qualquer coisa, link aqui na descrição. Voltando ao assunto aqui. O que que aconteceu? Eu postei isso lá no meu Instagram antes de estar fazendo esse vídeo. Então, se você não me acompanha lá, além de estar perdendo vários vídeos que eu posto diariamente, perdeu isso daqui também e toda a discussão que está rolando lá. Arroba Cateroide, dá um pulo e fortalece nós. O que aconteceu foi o seguinte. Temos aqui, o cidadão da vez é o Dev6, um Elite Knight 958. De onde? Secura. Vou fazer um parênteses aqui antes de continuar. Estamos falando de um level 958. Caso você não tenha ouvido direito, 958. Se fosse só 58, talvez você olharia e falaria assim, nossa, nem é tão longo demais. Mas o que? Mas antes disso tem um 900, 158. Não é qualquer player, já sabe muito bem como fazer as coisas e como funciona tudo, né? Sendo assim, o menininho estava decorando sua house em Thais na região sudeste. Puta que pariu, sudeste. Eu falo sudeste como se eu soubesse onde é. Ali no sul, desce. Sudeste. Pronto, aí ficou bom. Estava decorando a sua house quando jogou o Gundam Helmet pela janela como se fosse uma bituca de cigarro. Por sorte ou azar, não se sabe, o item caiu em um vão inacessível por players comuns como a gente é normal. Não atravessa posse de luz. Claro que isso só se tornou um problema por ser um foder no Gundam Helmet. Em desespero, o ser humaninho foi fazer um barulho lá no fórum oficial, tentando chamar a atenção da dona Cibsoft para que de alguma forma ele tivesse o item de volta. Claro, qualquer um em sua consciência joga um Gundam Helmet pela janela e pensa. Normal, depois eu pego o outro. O caralho, a Gundam Helmet passou pela janela, troca a drobadiça dessa pôr, tá louco? É item, foi pesado, esse negócio é raro. O barulho funcionou e a CM Mirade, conhecida por ser casca grossa, sempre negando ajuda aos players, hoje estava sem a casca e resolveu ajudar. Foi até o local, pegou o item e mandou de volta pra ele por parcel. No fórum, ela disse o seguinte. Geralmente, não podemos ajudar em tais situações, mas avaliamos o caso e decidimos abrir uma exceção, devido a circunstâncias específicas desse acidente. Verifique sua caixa de correio. Resumindo, o menino Pompeio estava decorando a sua linda casinha, quando do nada ele mandou um Gundam Helmet pra fora da casa. Esse item caiu em um lugar onde ninguém podia pegar, ele em desespero pediu pra staff ajudar ele e a staff ajudou. Em todos os anos dessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. A CM Mirade olhou, parou de fazer o que estava fazendo, logou o personagem dela, foi até o local, pegou o item e ainda enviou pra ele por parcel. Zerou o tíbia. Pra deixar bem claro aqui, o que eu acho dessa situação? Eu acho que a atitude da Sip foi realmente boa. Eu não vou reclamar da atitude da Sip. A única preocupação que eu tenho é com as coisas que podem acontecer graças a essa atitude dela. Vou dar alguns exemplos aqui. Quem nunca perdeu o item num lixo no DP ou no lixo dentro da house? Quem nunca colocou o nominho dentro da lábio? Mandou uma parcel dentro da caixinha de correio azul? Tava escrito errado, a parcel ficou lá em cima, outro chegou e pegou todos os seus itens. Quem nunca perdeu um item assim? Ou quem nunca perdeu um item em cima de uma casa, jogando na água? Enfim, quem nunca teve esse tipo de problema? Várias pessoas já tiveram. E quantas dessas pessoas tiveram ajuda? Nenhuma. Sabe por quê? Não é má vontade da empresa em querer ajudar. O problema é quando você ajuda, você dá corda para que outros players mal intencionados usem isso a favor deles. Vou dar um exemplo que acontece lá no Caterot. Funciona muito bem esse exemplo. Lá no Caterot nós temos um sistema que é a prisão. Vocês devem ter visto, já aprendeu no bot. Todo bot que tiver 100% a ficar, ele perde 5% da experiência total ao ser preso, fica preso por 7 dias e tem que pagar 15kk pra sair, caso ele queira sair antes de 7 dias. E não muito tempo atrás, teve um caso de um player que voltou e tentou se explicar para o GM, dizendo... Mano, eu só precisei largar o bot 100% a ficar porque eu precisei salvar o meu filho que tava caindo de cabeça na escada. É claro que eu fiquei pensando aonde estava a mãe desse menino. A ponto do pai, que só tava jogando tibia e largou a criança sozinha, ter que largar o jogo pra fazer o seu ato heróico. Digamos que esse fato realmente seja de verdade. Então eu vou lá, tiro ele da prisão, devolvo a experiência e deixo ele livre de novo. Porque a história dele é comovente, é válida e foi por um bom ato. Foi salvar o filho. Com essa atitude minha, eu pego esse argumento dele e torno válido. Automaticamente os outros players, no dia seguinte, ao ficar sabendo que esse player conseguiu sair da prisão porque o filho dele caiu da escada, cria-se um alto índice de crianças caindo da escada nas casas dos tibianos. Por quê? Ele vai poder largar de bote 100% a ficar e fazer qualquer coisa do mundo. Se for preso, basta falar pro gordo... É que meu filho tava caindo da escada. E eu vou ter que liberar ele também, porque eu não tenho como provar que realmente a criança dele não caiu da escada. Então veja que a minha boa ação me criou um problema. O que é o melhor a se fazer? Não fazer a boa ação. Assim você evita que outras pessoas usem isso e criem o mesmo argumento só pra poder beneficiar do seu uso do bote. O que a Sip fez é algo parecidíssimo. A partir do momento que ela parou de fazer o que tava fazendo pra pegar o item e devolver pra ele, ela simplesmente aceitou o argumento dele e aquela situação, e a partir de agora, qualquer pessoa que perder item em situações parecidas com essa, ela deve devolver o item para esse player. É claro que muita gente está falando que ela só devolveu por ser um Golden Helmet. Quem determina se o item é valioso ou não é valioso pra você? Você pode ter, sabe o que? Uma carta. Simplesmente uma carta. Que custa... Você mata, duar, fica e carta. Porém, quem escreveu essa carta? É alguém especial pra você. Então essa carta pode ter um valor muito maior do que só o Golden Helmet. Quem pode explicar isso muito bem, com toda a emoção e com todas as lágrimas? Areswar. Vou deixar isso pra quando terminar de traduzir. Estaria a SIP correta em chegar ali e olhar? É uma carta só? Não vou pegar porra nenhuma. Sua situação não me agrada. Porque ela julgou que a sua carta é lixo, mas o Golden Helmet é bom. Se a carta tem valor pra você, ela deve ser tratada... A sua situação deve ser tratada no mesmo modo. Você quer ver? A situação em que a SIP pode se meter, ela tem vários servidores. Ou seja, em cada servidor tem uma casinha exatamente igual essa daqui. Pega vocês que são donos dessa casa, de cada servidor, e joga algum item lá pra fora. Joga uma bó, joga um Demon Helmet e vai lá no fórum fazer um barulho. Faz a mesma coisa. Aí caiu meu item pra fora. Aí eu quero meu item de volta. Ela vai ter que parar pra pegar o seu item ou ela não vai pegar? Se ela pegar, ela tá seguindo o mesmo exemplo e tá agradando a todos. Se ela não pegar, ela tá julgando o que é válido e o que não é válido pra devolver pra você. Sem medir o quanto aquele item é valioso ou não é pra você. Eu postei algumas explicações no Stories lá no Cateroide no Instagram, várias pessoas responderam e algumas falaram que a SIP teve uma atitude plausível, dizendo que o player podia ter um mouse bugado ou que ele tava com um mouse sem fio e que no exato momento que o Golden Helmet estava passando por fora, acabou a bateria, soltou e ele caiu lá fora. Veja bem, a Sipsoft não é responsável por nenhum equipamento seu. Ela não deve se responsabilizar por isso. Tanto é que ela nunca devolveu level, nunca devolveu bless, nunca devolveu item por players que morreram por real problema no equipamento. Hoje nós temos uns equipamentos bons. Antigamente a gente tinha mouse de bolinha, você acha que a bolinha não escapava e não fudia o jogo de alguém? Quantos players não se lascou numa lan house que parou o mouse, parou o teclado ou acabou o horário da lan house dele? A SIP não pode se responsabilizar, porque a partir desse problema e dessa situação, toda vez que você perder algum item, seja no lixo, na água, na caixinha do correio, dentro do DP, basta você falar que perdeu por ter problema no teclado ou no mouse. Então para com essa ideia, porque isso não é válido. Se ela fez isso, meu irmão, eu tenho aqui um medo da porra, velho. Eu vi também nos comentários lá no Instagram que teve um player que falou assim... Boa, mas eu não estou olhando só no passado, eu estou olhando os problemas do futuro graças à atitude dela no presente. Esse ato bom que ela fez, na minha opinião, ela não tinha que ter pego. Não foi ela que jogou o item pra fora, não foi ela que colocou o item ali e outra. Você quer ver como que é o lugar? Passa um panda nesse vídeo. Agora dentro do jogo, vou mostrar pra vocês como que é o lugar e fazer alguns testes a fim de entender como que o Golden Helmet foi parar lá fora. Aqui é a frente da casa. Note que a decoração não é a mesma, mas a casa é, porque eu estou em outro servidor. Eu estou no caterote, mas as situações são as mesmas. Então temos a casa dele e temos a casa do vizinho. Entre eles, há esse corredor, que não tem como entrar porque há um poste de luz na frente. Mas eu vou passar e mostrar pra vocês que pelo sul também não tem como vir ninguém. Tudo que cai aqui, não tem como pegar. Agora note que essa é a janela responsável por ter passado o Golden Helmet. Dentro, na parede, conta-se um SQM. Depois temos outro que tem uma cama, que é o SQM da cama. E depois o limite no qual talvez ele tivesse jogado o Golden Helmet daqui. Nesse caso, eu acho bem mais difícil de acontecer isso do que essa janela, que você fica praticamente cara a cara com essa janela. Mesmo assim, se ele estivesse decorando aqui, colocou bastante coisa e fez com que ele perdesse aquela noção de onde que é o real SQM, se eu pegar o Golden Helmet e colocar no meu pé, vai ir. Aqui embaixo, vai ir. Se eu colocar na janela, não vai. Pra eu estar jogando esse Golden Helmet pra fora da casa, eu teria que realmente puxar pro lado de fora da casa. Então estamos falando aí de um SQM, que é o SQM da parede, de limite, pra depois o Tibia entender que realmente o Golden Helmet tem que ser jogado lá pra fora. Agora note que o lugar em que ele caiu, que foi aqui em cima, é pior ainda, porque ele está praticamente a dois SQMs do lugar que caiu o Golden Helmet. Porque tem a cama e o SQM da parede. Se eu colocar o Golden Helmet em cima da cama, não dá. Se eu jogar o Golden Helmet direto na janela, também não dá. Ou seja, a distância pra fazer com que o Golden Helmet caia lá fora, aumenta. E eu tenho dois SQMs entre eu e o Golden Helmet. Agora sim, ele vai cair lá fora. E pra deixar bem claro, você pode acompanhar no site que a casa dele é a Upper Swamp Lane 8, que é exatamente essa daqui. E se por acaso você achou que seria do andar de cima, não dá. Não dá pra jogar do andar de cima. Nem de longe. Não, não tem como. Ó, vou jogar aqui, ó. Não vai. Aqui do lado. É do andar de baixo mesmo. Pra complementar, veja esse. Agora notem essa situação. Se lá tinha um corredor onde não era possível acessar e talvez isso tenha pesado na avaliação da SIP, o que seria da situação se tivesse um player jogado sem querer? Estamos falando aqui de praticamente dois SQMs de distância também. jogado o item em cima da casa como eu joguei agora. Nessa situação, ela também deveria devolver o item do cara? Ou melhor ainda, se sem querer eu estou aqui falando com o NPC Benjamin, aí eu puxei sem querer o meu hat. Meu hat caiu lá dentro da salinha do Benjamin. Eu perdi o meu item? Pronto. E agora? Ela deveria devolver? Isso me faz lembrar de um caso. Na época que não tinha Browse Field, antes do SS, que você colocava um item em cima do DP, vinha aquela molecada, jogava todas as coisinhas em cima, você não conseguia pegar. Teve gente que printou, teve gente que filmou, teve gente que mandou isso pra SIP pedindo de volta o item. Ela não ajudou. Na época existia GM, ele não ajudou. O GM ia até lá, em muitos casos, limpava tudo, mas não devolvia o item do cara. É claro que ela consegue resolver essa situação, basta ela pegar essas paredes que tem janela e impedir que passe item por ela. Ela editando essas paredes, você não consegue jogar mais nada. Mas é claro que essas paredes que tem janela vai ter um pequeno peso, porque você sabe muito bem que várias SDs já voou pela janela, várias Spears, várias magias, várias runas. Isso pode mexer na estratégia das tretas. Sendo assim, e você? O que você acha? Comente aqui embaixo o que você acha da atitude da SIP. Tenta ver os dois lados. Tenta ver o problema que é criado e dê o seu comentário válido. Dê o seu comentário inteligente. Vamos debater de uma forma gente grande. E se você gostou do trampo, se você gostou do que eu disse, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, não se inscreva de se esquecer do meu canal. Estamos quase chegando nos 150k de inscritos pra ter o churrascão de graça. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Que? Ah, sim, verdade. Vão tomar no olho do cu. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.